Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer uma receita aqui que é popular, mas muita gente não sabe dos benefícios. E o que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar o chá verde. Essa vai ser a base. O chá verde, ele vai te ajudar na memória, na concentração, na menopausa, no climatério. Quem aqui tá passando por essa fase, já comenta aqui como que tá sendo pra você. A linha, eu tenho como passar por essa fase sem sentir? Sim. Você tem como fazer dessa fase, principalmente da menopausa, esse marco, somente uma data. O chá verde também vai proteger contra o fotoenvelhecimento. Então ele ajuda na produção de colágeno, de elastina, faz com que a nossa pele aumente o tônus e também rejuvenesce. Então assim, vamos pra prática que eu vou te mostrar como fazer. Porque o que que acontece? Ajuda no emagrecimento, é antioxidante, vai ajudar a eliminar radicais livres. Por isso que ajuda até pra quem tem melasma. Sabia que melasma é uma inflamação que acontece dentro de nós? E aí a pele exterioriza isso por falta de proteção. Então quanto mais antioxidantes eu tiver dentro do meu corpo, menos eu vou sentir. Então os polifenóis que estão presentes aqui no chá verde, ó, olha aqui ó, a água levantou fervura, eu desligo. Os polifenóis vão estimular o mecanismo que tem aqui, denominado autofagia. Vai remover as moléculas ruins que me deixaram doente e me envelhecer antes da hora. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Nós vamos pegar aqui, 300ml de água. Você viu que na hora que levantou fervura, desligo essa água. Aline, por que que eu não vou ferver? Porque isso aqui é só uma folhinha. Então folha, flor, eu não preciso ferver, fazer decocção. Eu só preciso fazer infusão. Que é eu desligar essa água na hora que ela levanta a fervura. Mas primeiro eu vou pegar um pano, né? Que eu não quero queimar minha mão. E aí levantou fervura, eu desliguei. Eu venho aqui com uma colher de chá, de chá verde. Não precisa ser aquela colher transbordando, sabe? É aquela colher assim, ó. Eu vou colocar aqui. E aí ela vai ficar aqui de 8 a 10 minutos, ok? Esse processo de aquecimento da água vai fazer com que todos os agentes que tiverem aqui antioxidantes, pitoquímicos, tudo que é composto fenólico vai ser eliminado, soltado nessa água, por isso que os chás têm tantos benefícios, entende? Por quê? É esse aquecimento que vai fazer com que seja extraído o máximo de compostos. Nós vamos deixar aqui de 8 a 10 minutos a infusão, tampadinho, quietinho. Aline, eu vou deixar meia hora, porque eu quero extrair o máximo de compostos fenólicos. Não é necessário, tá? De 8 a 10 minutos é, na verdade, o tempo máximo, é o ideal. Então assim, existe o tempo mínimo? Sim, você pode deixar 7 minutos, mas o tempo máximo é 10, pra que você não atrapalhe. Então, de 8 a 10 minutos é o tempo suficiente pra que você possa extrair o máximo de compostos fenólicos, fitoquímicos, e pra que esse líquido aqui, que, né, que a guarinha mesmo era água, se torne um poderoso anti-inflamatório. Você vai perceber quando você começa a inserir chás no seu dia a dia, principalmente voltados pra esse poder, que eles têm esse poder anti-inflamatório. Sabe o que acontece? Aquele monte de dor que você tinha, começa a ir embora. Quando você entende o poder que tem esse liquidozinho aqui, você vai entender que existe poder também no equilíbrio. Não é porque ele traz inúmeros benefícios que eu vou tomar 1 litro por dia. 300 ml por dia é o necessário e é o ideal, mas que isso não. Por que que às vezes acontece que as pessoas falarem assim, nossa, tomei chá de hibisco que me fez mal. Ai, tomei chá de gengibre que me fez mal. Por quê? Por causa do excesso. Então a gente tem que entender que o equilíbrio entre o sim e o não, equilíbrio entre comer e não comer, equilíbrio entre mastigação, equilíbrio entre obedecer a fome real, que é a fome física e a fome emocional. Eu preciso entender essas coisas porque senão não adianta fazer chá. Por quê? Se eu tô sujando mais a minha casa que limpando, minha casa não casa meu corpo. Pra quem que eu vou colocar uma cerejinha no bolo se o bolo nem foi amassado ainda, ok? Então existe uma receita pro bolo, exige. A gente coloca lá ovos, margarina ou manteiga. A gente coloca trigo, leite, né? Assim, aquela receita básica. Só que não adianta eu ter a cereja. Se eu não tiver, talvez o fermento pra fazer esse bolo. Então, Aline, eu preciso cuidar da minha alimentação? Sim. Aline, eu preciso tomar água? Sim. Aí você coloca o chá. Aí o chá vai acelerar o processo. Vai fazer com que você realmente desinflame mais rápido, elimine toxinas mais rápido. Você vai ver a diferença na sua roupa, você vai ver a diferença na sua pele, você vai ver o seu cabelo responder a um simples estímulo como tomar esse chazinho. Então, depois de oito minutos, você vem e coloca, já que eu vou colocar uma taça pra ficar legal aqui pra gente, pra ficar visual, pra você enxergar aqui. E aí, tem gente que fala, Aline, eu não gosto do sabor do chá verde. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu amo limão. Vocês sabem disso, né? O limão tem muitas propriedades benéficas. Aqui tem vitamina C, gente. O que a gente puder fazer pra usar vitamina C, além de aumentar a nossa imunidade, o limão também ajuda no sabor, claro, mas também ajuda a eliminar radicais livres, né? Então, assim, aqui a gente saboriza esse chá, pra quem não gosta, vai passar a gostar, mas realmente ele fica muito delicioso, muito leve. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não gostam do chá verde porque acham ele extremamente forte. Só por causa da quantidade de erva que coloca. Então, aqui, ó, tá pronto pra tomar. E aí, sabe o que que você vai fazer? Você pode tomar, aqui vai dar mais ou menos duas taças dessa. Você vai tomar no meio da manhã e no meio da tarde. Então, assim, no intervalo entre o seu almoço e o seu café da manhã. Então, tomou o café da manhã, um tempo depois, nada que der aquela vontade de briscar qualquer coisa. Isso aqui é uma estratégia maravilhosa pra você tomar meia hora no seu almoço. Sabe aquela vontade doce louca que você fica depois do almoço? Toma esse aqui meia hora no seu almoço. E depois me conta aqui nos comentários como que vai ser. Você vai ver essa vontade por doce diminuir. Porque você vai estar modulando o seu paladar. Seu paladar está adaptado ao doce. Só que você toma uma coisa aqui que é amargo com azedo. Então, você vai mudar o sabor do seu paladar. E fazendo assim, você vai diminuir a sua vontade por doce. E aí, você começa a emagrecer sem fazer dietas. Ok? Então, você pode colocar no meio da sua manhã. Você pode colocar 30 minutos antes do seu almoço também. Aline, eu preciso tomar um litro por dia? Não. Eu te falei. 300ml por dia é o que você precisa pra ter todos esses benefícios. E você também pode tomar entre o seu almoço e o seu jantar. Naquele intervalo. O ideal é pra quem é muito sensível à cafeína. Que tome pela manhã. Quem não tome é tarde. Por quê? Porque ele também tem cafeína, assim como o café. Então, existem pessoas que são metabolizadores lentos da cafeína. E aí, sofrem com isso. Então, tome no período da manhã e colha os inúmeros benefícios que ele tem de sopra. E ó, tintinho, um brinde a nós. Ao nosso rejuvenescimento. A nossa pele sem manchas. Pra que nós possamos, cada dia, estar mais jovens. Pra que nós possamos envelhecer sem ser envelhecidos. Sem estar velhos. Ok? Que nós possamos, cada dia, entender que esse autocuidado. Que o momento que a gente tira, assim, que parece assim. Ai, não tenho tempo pra fazer um chá. Mas você começa a se amar. Você começa a desejar. Você entende que isso aqui é um momento de autocuidado, de prazer. Pra que você se dedique, pelo menos uma parte do seu dia, a você. E aí, você começa a colher inúmeros frutos através disso. Emagrecer é só um deles. Comenta aqui, se você gostou desse vídeo. Quais outros chás que você quer ver aqui. Não se esqueça que emagrecer é consequência de autocuidado. De estímulos como os chás. Que ajudam tanto pra que nós possamos desinflamar mais rápido. Irmã, e se você gostou desse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like. E aproveita e me segue também no Instagram. Porque todos os dias tem receita nova pra você. Pra que você possa emagrecer sem fazer dietas. E um brinde a nós, a nossa vida. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.